Esse é pião Viveira na calça Engraça seu sapato E paga de machão Aê, convocada Ele sentou Eu sei que sentou Senta no cavalo só pra levantar o rabo 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 Aê, aê, aê E aí, cavói via Ando de picape Com o chifre colado no cavalo Com a carroceria cheia de mar